Promoção artilheira, tome um gol, free É o craque do Brasileirão, aí Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol sem nem duvidar um pouco Pra poder usar esse senhor, tipo um vingador Com poder no pé e a força de um trato Não sei de onde o dom brotou, só sei que hoje tem gol E vai ser do Gabigol Com sua magia até criou um clone torcedor Mas teu révis treves e trem se espalhou Não sei como isso aí rolo, só sei que hoje tem gol E vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai Aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai Ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas, aguenta, aguenta, aguenta Só chora Só chora Só chora Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol sem nem duvidar um pouco Cedo bobeiro ele marcou, piscou, tomou gol, quem pega o moleque vacilou Até em libras declarou Até em libras declarou que hoje tem gol E vai ser do Gabigol Aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai Ah, ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas, aguenta, aguenta, aguenta Só chora Só chora Só chora É futebol agora É futebol agora É futebol agora É futebol agora